E aí, seus zoados, beleza? E hoje, galera, começando mais um vídeo pra vocês aqui no canal do Logo Heart. Rapaziada, mano, fala aí pra mim se vocês estavam com saudade da minha intro, mano. Muita gente tá falando que eu tô sumido das minhas intros. Mano, tô aqui, minha intro tá aqui, sempre. Firme e forte, demorou? Seguinte, rapaziada. Não falei nada pro Renan, mas eu vou falar agora. Ah, lá vem. Mano, o Renan, ele tava... Vou ficar aqui em São Paulo. Não, não, não. Não vou ficar aqui em São Paulo. Não, não vou ficar aqui em São Paulo. Não, não vai te cagar. Você tá? Eu tô. Faz tempo. O Renan, ele tá um pouco dessa viagem, mas só um pouco. Falando que ele gastou dois tanques de gasolina pra chegar em São Paulo. Ah, pra quem não sabe, rapaziada, e não tá assistindo os vídeos no canal, eu estou em São Paulo, o Renan tava procurando um belíssimo carro pra comprar, né? Se liga na cidade doida, o Renan tá reclamando do trânsito, tá reclamando da gasolina, tá reclamando que os carros passam, as motos buzina, o avião voa. Renan, o que você tá querendo da vida? Quer um lanche? Ah, eu não queria trânsito. Você não queria trânsito? É, que nós é acostumado em Londrina, né, velho? É verdade, mano. Mas lanche eu quero. Quer? Seguinte, eu já coloquei aqui no GPS, rapaziada, pra gente comer num drive-thru aqui de São Paulo, tá ligado? E Renan, eu vou pagar... Ai, você me deu um tranco no carro, porque eu caí, caramba. Ah, eu queria um sono agora, velho. Queria um sono? Aí você não pode te dar. Mas, mano, um lanche eu posso te pagar. Você quer comer um drive-thru no McDonald's? Eu pago tudo que você quiser comer. McDonald's ou Burger King? McDonald's. Quer mesmo? Foi ele que você colocou no GPS, não foi? Eu coloquei agora. Achei que era Burger King? Não, eu coloquei McDonald's. Não tem problema, pode ser qualquer um. Eu tô pagando. Não, eu vou ter que pagar, não, né? Não, eu vou pagar. Te juro, ó. Gente, mindinho. Gente, mindinho, ó. Tô, tô jurando, vou pagar, porque... Não tá com o dedo cruzado lá, não, né? Não, não, não. É. Brincadeira. Da última vez, aconteceu uma guerra. Renan pegou meu celular, né, roubando. Pegou o meu cartão do iFood e comprou R$85,00 em lanches para todo mundo da casa, tá ligado? Comprou pra mim, pra quem tava em casa, ele comprou o lanche. No meu cartão do iFood, no meu celular. O que eu fiz? Me vinguei. Não me vinguei? Me vinguei, fui lá no McDonald's, falei pra mulher encher. Fala no Burger King, né? Mas depois eu pedi desculpa, né? Isso, depois eu pedi desculpa. Pedi o Outback. Isso. Aí, o que aconteceu? Pedi um monte de lanche. Eu pedi no cartão do Renan. Ele pagou. Eu pedi um monte também. Só que tava só eu e ele. Aí, depois, ele viu que eu também não ia parar de fazer brincadeira. Pediu desculpa pra mim, pagou o Outback. Aceitei, né? Pagando o lanche pra mim, tudo bem. Agora, minha vez de retribuir. Pode ser? Sério? Porque agora... Sabia que você ia dar dentro. Não, você queria que eu ia dar dentro? Não. Fazer uma coisa... Uma boa coisa boa, né? Gíria? Dar dentro? Já? Mas é sério, rapaziada. O Renan tá gastando muito dinheiro com essa viagem. Eu vim fugido pra São Paulo. Não trouxe a carteira. Falou sim, eu tenho que pagar, né? É. Merda. Mas... Pizza Hut. Gostoso. É legal aqui as coisas, né? É, mano. Tipo, uma hora eu tô odiando, outra hora eu já tô gostando, né? É, mano. Porque, ó, tem uma Pizza Hut bem aqui, ó. 50% lá amanhã empurrando a praquinha. Tá tirando. Deixa aí, moço. Nós tá indo aí. É, Pizza Hut. Eu precisava não querer agora, não. Eu também não. Mas agora, falando sério. O Renan pagou o carro. O que? Pagou o carro? O Renan pagou o carro pra alugar o carro. Pagou o carro na gasolina pra vir. Chegou na metade do caminho. E esse aqui é o melhor pra retribuir o que você faz, ó. Derruba refrigerante. Não, não derrubei nada. Vocês vão ouvir o Renan? Não. Isso aqui, ó, que aconteceu. Secou já, eu acho. Nossa, secou mesmo o Renan aqui. Também, né? É. Porque a locadora vai brigar com você. Você vai ser meu filho, né? Por quê? Fazendo cagada. Não paga nada. É. Tudo nas minhas costas. É legal assim. Tipo, eu tô viajando com o meu pai e ele tá pagando, tipo, o carro. Ele vai aqui. Aqui, 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 ó. Olha lá, olha lá. É aqui mesmo. Passou do grau. Não, 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 não. Não fala isso não. Aqui, ó, o McDonald's Indicatórios. É aqui mesmo. Mas a entrada e a saída, o que que é? É, entra ali, ó. Onde? Ah, tenta dar a volta. Ixi, errei o caminho. Aí, meu pai. É preciso... Você tá falando de São Paulo? Parece que as entradas na saída e as saídas na entrada. Não, aí não pode, Renan. Não, aí não pode, Renan. Quem foi o corno que eu não consegui? E agora? O drive-thru tá fechado? Ah, não. Tomara, não. Você vai pagar, né? É. Eu ia pagar, mas se tiver fechado eu não vou pagar mais nada, não. Tô me arrependendo. Não, tem só um aqui nessa cidade. Desse tamanho, cidade, não desuniu? Tem um só. Não, tem um monte, McDonald's. Eu ganho de iFood. Não tem dia agora. Bom, rapaziada. Eu vou entrar ali no McDonald's pra ver se tá aberto. Renan tá estacionando ali. Aí parece que tá fechado, mano. Só tá pegando iFood, Uber Eats e, mano... É, rapaziada, infelizmente... Renan! Nego, fechado, mano. Fechado? Vamos ver outro lugar pra comer? Vamos. Outro McDonald's. É bonito, né? Só tá entregando, mano. Você vai aqui pra nós? Não, é verdade, né? Você vai estacionar aqui no carro, não impede, o cara não leva pra nós. Duvido, mano. Vamos fazer isso? É lógico, eu tô com fome. Vamos fazer isso, então. Eu coloco na rua aqui, ó. Demorou? É, vai ver todo o processo do cara chegando, buscando entrega-mãe. É, mano. Bate, Renan, vamos fazer isso. Tá infelizmente o nada. Vamos entrar, vamos entrar. É isso que a Renan vai fazer, rapaziada. É, mano. Nossa, o Renan é um gênio, moleque. Mano, nunca ninguém fez isso, Renan. De volvo ainda. De volvo, de volvo. Tá maluco, filho? Não é pra fazer nem 20 e 20. Rapaziada, vamos ficar aqui dentro do carro. Eu fui lá na frente, os caras falaram que eu nem podia gravar, tá ligado? Respeitei, não vou ficar jogando câmera na cara das pessoas. Tipo, às vezes a pessoa não gosta de ser gravada. Só tem motoca, mano. É, mano, só tem moto, ó. Só entrega. O cara vai pegar a moto dele aqui e vai levar pra gente aqui. Eu quero ficar na sombra. Eu também. Vamos ver aonde? Vamos pegar a sombra do Bob's ali. É mancada, é mancada. Mano, ó o Bob's aqui na frente, concorrente. Vamos ficar aqui, ó, na vaga do Bob's. Se essa sombrinha, fica a mesma. Mano, a gente só vai dar a volta no quarteirão. Ó, o McDonald's ali, né? Bom, a gente já deu a volta no quarteirão. Mano, nós chamamos um carinho pra parar. Vamos parar dentro do McDonald's mesmo, onde a gente ainda estava? Aí, ó, estacionando do lado desse carro aí, ó. Tem carro aqui, ó. É, mano, estacionando do lado do carro dele. Não, eu vou estacionar do outro lado da Panayvia e eles buscando e entregando pra nós. Isso, mano. Não, nós vai pedir. Estonks. E eles vão sair dali e me entregar pra nós aqui. Mano, esse Uber aí vai ganhar dinheiro, mano. Ele vai ter feito uma entrega na nossa frente. Nem vai ter gastado a gasolina. Não é verdade? Ainda mais se for de bike. Aí que não vai gastar a gasolina mesmo. Tem bastante, né? Ué? Renan, eu vou pedir pra você, tá? Pensou comida? Pensou iFood. Mano, eu vou colocar aqui. É, quer ver? Quer ver? Quer ver? Buscar. Vou colocar aqui. Ó, McDonald's. McDonald's. Aqui. Olha quantos km. Zero, zero, zero. Ó, vou dar um zoom. Peraí. Foca, foca. Rapaziada, se liga aqui no que eu achei aqui. Mano, zero, zero, zero quilômetros. Mano, olha aqui, Renan. Mano, é nesse aqui que eu ia pedir. Você teve uma brilhante ideia. Brilhante ideia. Eu quero água. Eu também quero. Mano, eu quero... Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Combo família, linha prêmio, lançamentos, combo do dia. O que você quer, Renan? Água. Pede aí, Renazinho. Mano, o que você quiser, pode pedir, mano. O meu iFood está na sua mão e o McDonald's está aqui na sua frente, Fih. Pode fazer o que quiser. Ó, o cara vai entregar pra nós já, ó. Ó, ó, ó. Passou. Ah, passou, não foi. Mano, vamos escolher o que a gente vai pedir aqui. E eu quero ver a parte que o McDonald's estiver chegando. É, Fih, fome, nós tá. Nós viajamos a madrugada inteira e não comeu nada até agora. Imagina a nossa fome. Eu quero esse aqui, ó. Eu só queria um lanchinho, mano. Duplo quarteirão. Duplo quarteirão? Eu vou querer um Big Mac. Pede pra mim? Duplo quarteirão. Big, 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 big. Combo batachada de bacon. Mas você não tem? Não tem? Como do dia? Aí, ó. Rapaziada, é o seguinte. Acabei de pedir já. E eu vou fazer o seguinte. Ah, não. Eu vou ficar fora do carro, mano. Acho que vai ser mais legal. Aí você fica aqui dentro e recebe o iFood. Ah, entendi. Tipo, a cama escondida? É, eu vou ficar, tipo assim, ali por a via. Ah, então na hora que sair pra entrega. É. Aí na hora que sair pra entrega, eu já olho aqui no meu celular. Notificação. Notificação. E já vou correndo pro outro lado da rua. Eu quero ver quem dali, quem que tá ali na frente e vai entregar aqui pra gente. E lembrando, rapaziada, não tô fazendo isso aqui de brincadeira, sabe? Tipo, ah, eu quero que o cara pegue dali e traz aqui pra mim. É porque só pode pegar. Só pode pegar lá mesmo. Pode ver, ó. Não, de verdade mesmo. Vou até mostrar. Ó. Pode ver, gente, que não tem ninguém, mano. Pena. Enganaram nós. O DriveTro abriu. Mas na hora que não é foi, ele tinha... Não, vou lá mostrar. Ideia. Agora já pedimos. Ah, foi boa a ideia. Foi boa a ideia. Mas enganaram nós. Acho que devia ter dado algum pau no cem, igual o cara falou, né? É verdade. Nossa, que bosta. Olha aqui. Ah, rapaziada, olha aqui, mano. A fila que se formou. A gente ia pro DriveTro. Tá fechado agora. Tá aberto. Mano, pode ver, ó. Os cones do começo do vídeo. Tá bem aqui. E ele tava ali, velho. Agora. Bom, agora já foi, né? Já tá feito, já tá feito mesmo. Já compramos, já comprei no meu cartão do iFood. Só vai ter entrega aqui no carro. Mano, vai ser muito engraçado, velho. É, coisa nova, mano. Vai ser legal. Renan, os cones não tão mais lá, mano. Tiraram. Tá aberto agora. Ah, não... Não tem problema. Já pedi, não tem o que fazer. É, tem que esperar. Como a gente pagou a taxa de entrega, o cara do Uber... Do Uber, não, do iFood vai ganhar a taxa de entrega. É, ele vai ganhar? Mano, foi R$3,00. R$3,00. Pra sair dali e vir aqui. Como, mano? Ai, coroninha, sai daqui. Alergia. Mano, eu pensei que... Opa! Pensei que era ele, mano. Fecha a porta, então. Mano, vai ficar esperando. Achei o cara do cone. Temos um milhão. Gente, né? É você que tira e põe o cone. Olha lá, já fechou aquela passagem ali, ó. Ah, chama o cara do cone. É, sabia que aquele cone tava lá por acaso. É, tô de olho. Mano, tô só esperando, filho. Porque o meu lanche vai chegar. Deveria ter tentado andar lá. Quem tá lá já tá comendo. Já pegou o lanche. Eu tô esperando ainda. Quem já tá ali já tá comendo, filho. Eu tô esperando. Olha lá, o milhante vai passar de carro e não vai conseguir. É, tem o cone. Tô falando. Aquele cara que coloca o cone só atrapalhou a vida de todo mundo. Saiu pra entrega, Léo. Quê? Saiu pra entrega. Mentira. Cadê? Só que até agora eu não tô vendo nem entregar, né? Ah, mas cadê? Eu vou montar aqui. Mano, eu acho que aquele menino tá lindo, não? Ele tá procurando, ó. Ó. O nome dele é Israel Araújo. Israel Araújo. Vamos ver, Israel Araújo. Vamos ver se você... Ele tá procurando, ó. Ele tá conversando com outro moço ali, ó. Pega lá. Ah, não. Eles tão falando de outro endereço. É. Ele tá falando assim, não, não é não. Não é do Léo, não. É. Mano, eu vou... Eu acho que eu vou sair do carro, mano. Ô, ô, filho. Ah, eu acho que é ali, ó. É aquele ali. É aquele lá mesmo? É aquele ali. Ele tá vindo, ele tá vindo. Ele viu nós, mano. Não, ele não consegue. Eu já vi, já, já vi. Eu já vi. Renan, é o cara ali, velho. Ó, é aquele mano ali, ó. E aí, chefe? Você não avou? Mano, não podia pegar lá, mano. Não, não podia. Mano, ele vai entregar, mas todo mundo ficando esperando aqui. Vamos ver, vamos comer? Moleque, deu certo, mano. Mano, brigadão, hein? Falou, velho. Obrigado pelo trampo. Valeu, mano. Pode deixar. Valeu. Falou, mano. Renan, deu certo, mano. Ah, moleque. Deu certo, velho. Deu certinho. Certinho, mano. Renanzinho, abre aí. Vai, 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 vai. Lacradinho. Lacradinho, gostosinho. Olha a primeira namorada. Tá, bichinho. Deslacrou ela? Não. Ah, eu quero coca. Mano, uma coisa. Olha, ouve esse barulhinho, rapaziada. Calma, calma, calma. Ah, você jogou alquim gel no meu bagulho? Como, Renan? Esterilizar. Ah, meu Deus do céu. Vai lá, coroninha. Sai daqui, coroninha. Mano, esterilizar. Alquim gel no lanche. Não, 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 não. Vou comer alquim gel, doido. Vai ficar louco, velho. Mano, vou abrir aqui o bagulho. Ó, eu vou querer comer agora. Mano, eu vou tomar mais coquinha, eu vou comer. Mano, deixa eu tomar mais guaraninho. Bom, Renan, a gente trouxe o lanche pra comer aqui. A morrida. É, porque... Hã? Até que enfim, né? Até que enfim a gente vai comer, porque teve que devolver o carro, rapaziada. Foi uma loucura, mano. O horário, mano. O horário, eu vou passar pra pagar mais uma... Mais uma diária. Mais uma diária, dá pra comer ao menos uns 50, né? É, mano, a gente teve que vir aqui rapidão. Devolver o carro, tá ligado? Demorou tanto pra gente achar um McDonald's. Parar pra pedir o iFood. O iFood, tipo, demorou pra chegar, mesmo se a gente tava lá na frente. Deu o motivo, deu pra tomar um muro. Mas aí demorou pra chegar, demorou pra fazer. É, demorou pra fazer o lanche, mas demorou pra chegar até a gente... Não que o povo é iFood. A culpa foi da demora que... O transtorno que deu, tá ligado? É só isso. Agora eu tô cheio de fome e eu vou comer, mano. É o lanchinho. Mano, eu quero o lanchinho também. Pega aí, Renan. Aí. Não, o meu tá aqui. O senhor, você não pega ou não? Tá aí dentro, os dois. Não tá? Tá louco. Brincadeira, abre aí. Tô cheio de fome, Renan. Fiquei triste. Não, abre aí. Pelo amor de Deus, Renan. Pelo amor de Deus, Renan. Tem dois aqui, ó. Tem dois? Dois Mc... Shedder McMelde. Eu quero esse aqui mesmo. Bom, mano. Tô sozinho? Nossa, eu sentei nessa almofadinha, parecia que fosse fofo. Amei duro. Amei duro. Amei, Renan. O quê? Não. Ah, Renan. O gol que já não eu acho, mano. O Renan tá checando o KJ e tudo, velho. Ó. Ó, olha aqui, Renan. Não lembro. Não, essa almofadinha foi no meu lanche. Mano, deixa eu dar uma quinzeu, Renan. Hummm. 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 É quente. Que delícia, mano. Muito gostoso, ó. Gostou? Bom. Não, pedi desculpa da seita. Mas não, né? Ah, pagou um lanchinho pra você. Eu sei que você pagou um carro. Pagou gasolina. Pagou o T-BEC pra pedir desculpa do meio. Pagou o T-BEC. Faz um lanchinho pra quem precisa. Não tá gostosinho? Não. Uma delícia. Esse dia daqui é muito bom, velho. Delicioso. Uma maravilha. E gostoso é comer fora de casa. Isso. Gostoso é... É. Gostoso é sair, mano. Gostoso é dar uma voltinha. Se prevenir. Né? Jogando álcool em gel na vida dos outros. Hummm. Hummm. Maravilhoso. Maravilhoso. Sabe o mais engraçado? Que a gente foi comer no drive-thru. Tava fechado. Eu tirei a foto da Thambi na frente do McDonald's. E a gente tá comendo aqui na locadora. Tudo é... Tudo é errado, mano. Mano. O portão que não tá comendo. O portão que não tá comendo. De graça. Eu acho que é por isso que vocês gostam do meu vídeo, mano. Meu vídeo é uma loucura. Não é nada combinado. Tudo vai acontecendo conforme vai ter que acontecer, tá ligado? Hummm. De bloco. Aonde? Hummm. Mano. Hummm. Mano. Eu vou deixar esse bruxo aqui. Como você gostou? Deixe muito seu like. Gostou, Renan? E o presente? De graça mais gostoso. De graça mais gostoso, né? É doce. Mano. Deixa like no meu vídeo. Um comentário. Se inscreve no meu canal. Vai comentar aleatório. Sim, sim, sim. Rapaziada. Eu gostei desse vídeo, mano. Deixe a like. Deixa eu ver o meu canal. Só uma postura, morou? Aí. Valeu. Falou. Buuui. E aí, eu vou deixar o meu canal. E aí, eu vou deixar o meu canal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho